A TV São Leopoldo, dá um abraço a todos vocês aí, Porto Alegre, Canela, aquela região todinha. Pra vocês aí também da TV Lorena, alô Lorena, pessoal aí de Lorena aí, é, pessoal aí de Cachoeira Paulista, pessoal aí de Aparecida, Roseira, pessoal aí de Volta Redonda, e vocês aí do mundo inteiro aí, né, que está na TV São Leopoldo, muito obrigado aí pela audiência de vocês, na TV Cidade de Itauaté, na TV Cidade de Jacaraí, então é um vale inteirinho, né. E vamos começando bem, recebendo, recebendo pela primeira vez aqui no nosso programa, Jean Luca e Gustavo, quem é Jean Luca? Eu. É Luca, Luca, Jean Luca. Jean Luca e Gustavo. O nome diferente, seco, né, Luca, parece seco, vamos, né, vocês são da cidade de? Santo André. Você parece aqui no Felipe que morreu, né, o Falcão, não lembra o Falcão Grandão? Quando o Falcão era mais novo, me lembro um pouco o Falcão, Altão, Moreno, Felipe Falcão, né? Lembra. Quer dar um maldão também? Vale, grossa, faz também? Vale, vale. Os dois são irmãos, parentes. São irmãos? É. Desde que nasceu. Desde que nasceu. É. Fica à vontade, o programa é à vontade. Falei com o Luca. Jean Luca. Jean Luca. Vamos falar, Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, graças a Deus. Faz tempo, você canta? Ah, rapaz. Põe o microfone na boca. Fica à vontade aí. Vai. Sorta assim, sorta a trem, sorta assim que está ao vivo. Sorta aí, aê. Fica à vontade, tá? Que o programa é nosso, né? Vai, aproximadamente, eu e vocês. É eu e vocês. Vamos lá. É, eu e vamos lá. É, pai, quanto tempo? Exatamente dois anos, né? Dois anos. Perfuncionista. Já era músico, meu, ó, já, é. É, aí peguei um gancho, né? E começou, você viu que ele tinha condições, tinha voz boa, falou, vamos fazer uma dupla. Papai, mamãe, canta ou não? Não, meu pai canta, né? Minha mãe... Mas pai canta. Também de raça de cantor. Meu pai canta. Artista na família. Tinha um tio nosso que tinha uma dupla também. Qual o nome do dupla? Era Neiva e o João Batista. Ah, mano, filho. A gente veio influenciado por ele, né? Moram onde, São Paulo? Moram em São André também, abraçando. São André também, abraçando ele lá, né? É um empresário, tem a moça, a moça é o quê, é? Nossa assessora de imprensa, Daniela. Ah, é? É a imprensa? Pode tirar foto aí no ar, pode, tá? Pode tirar, filmar, pode se identificar, né? Vamos lá, com a primeira música, vamos, vale, agora vai conhecer. Você já teve aqui no rádio? Já, já, a gente já se teve na Aparecida. Ah, na TV Aparecida? Ah, então já foi na Rádio, na TV. Na TV, você está com o Cleve? Olha, como foi o nome do programa que a gente fez lá? Foi o Vale Viola. Vale Viola, a gente fez na TV Vale. Ah, não, mas não é a TV Aparecida, é a TV Vale Viola. É a TV da Vale Aparecida. É pela NET, é o planning. Ah, sério. Vamos lá, pela primeira vez aqui no nosso programa, pessoal de casa, vamos receber, receber, Jean-Lucas e Gustavo Cantano. Vamos lá. Minha risada é culpa sua, Desculpa o meu amor, Sem desculpa, Mas foi naquela porta e jurou Que me não vai rodar. Tô em abstinência com o meu estrangeiro, Meus pais, alguém, assim, não é defeito, Mas tem que saber a hora certa de parar. A tua insegurança, A tua insegurança me vai ter certeza Que não vai ter volta mais. O meu problema foi mergulhar de cabeça Enquanto você retinha molhado o calcanhar. Enquanto você tá curtindo por aí, Eu tô na rua, Bebendo um peso, E a culpa é sua, É sua, É sua. Amanha de manhã, Esta restaca de amor, Loucura, Eu bebo pra beber de novo, E a culpa é sua, É sua, É sua. Esta restaca de amor, A tua insegurança me vai ter certeza Que não vai ter volta mais. E o meu problema foi mergulhar de cabeça Enquanto você retinha molhado o calcanhar. Enquanto você tá curtindo por aí, Eu tô na rua, Eu tenho medo, Fazia, A culpa é sua, É sua, É sua. Amanha de manhã, Esta restaca de amor, Loucura, Eu bebo pra beber de novo, E a culpa é sua, É sua, É sua. E essa restaca de amor, Loucura, Essa restaca de amor, Loucura, Essa restaca de amor, Loucura, Tião, Luca e Gustavo, No Programa Adorizante Costa, Muito obrigado aí pelo carinho, Pela audiência de todos vocês aí do Grande Vale, Vocês aí de qualquer parte do Brasil, Eu monto, E amanhã, Das seis às nove, Programa Brasil Total, Na minha, Na sua, Na nossa, Difusora, Eu tava até, Das seis às nove, Três horas, Só tocando um adão, Tudo mundo é tipo de música universitária, Música, E tudo lá, Mocinho, Pedir atenção, Nós toca lá, Se pedir também, Ah, Se pedir o rock, Toca, Não vem doido, Esquerda e gaveta não, Falou, E agradecendo a presença de vocês, Qual é o telefone aí, Gianluca? Telefone é 0, Operadora 11, 11, 9, 4, 5, 5, 5, 1, 7, 9, 7, 3, E o site, O site, O site é o Face, É, A gente, Por enquanto, Não tem certo, A nossa página oficial no Facebook, É, Eu já sabe, Facebook, Barra Gianluca Gustavo, Você pode achar a gente também no Instagram, Viu, Arroba Gianluca Gustavo, E a rede social no geral é Gianluca Gustavo, É fácil, E o Zap? O Zap é o Zap, O Zap é o Zap, A melhor carta é o Zap, Você tem o Zap também, É, E vamos lá, Estamos nesses Zap, No momento, Em primeiro lugar na Oriente, No Ralo do Paraíba, Saudar nós esse horário, Dá um meio dia a uma, Programa Dona Zete Costa, Aqui na TV Cidade, Vamos lá, Gianluca e Gustavo, Cantando no programa, Vamos lá, Mais uma música, Vamos lá, Mais uma música, Que eu vivo na bala lixa, A cara de uísque, Isso é problema meu, Fica na sua, Que a vida segue e continua, Agora estou solteiro, Nos bares, Na rua, Isso é problema meu, Isso é problema meu, Se eu perco o dia inteiro, Isso é problema meu, Se eu roubo o cabareiro, Isso é problema meu, Quem paga minhas contas sou eu, Não depende de você, Se eu perco o dia inteiro, Isso é problema meu, Se eu roubo o cabareiro, Isso é problema meu, Quem paga minhas contas sou eu, Não depende de você, Mas que polícia, Foi você mesmo a quem diz, Que eu vivo na bala lixa, A cara de uísque, E aí, Isso é problema meu, Fica na sua, Que a vida segue e continua, Agora estou solteiro, Agora estou soltação, Isso é problema meu, Isso é problema meu, Se eu perco o dia inteiro, Isso é problema meu, Se eu roubo o cabareiro, Isso é problema meu, Quem paga minhas contas sou eu, Não depende de você, Se eu perco o dia inteiro, Isso é problema meu, Se eu roubo o cabareiro, Isso é problema meu, Quem paga minhas contas sou eu, Não depende de você, Gê Luca e Gustavo No programa Dona José te gosta Estou gostando O pessoal já ligou lá A Maria Lúcia Ela é da Vila São José Muito obrigado aí Maria Lúcia Está aí assistindo a gente ao vivo e a cores Vamos mandar também para o Néstio Em Pindamayagaba Ah, e também Em Pindamayagaba acompanha o programa Mas também para a Dona Neuza e o José Na cidade de Roseira E a Aparecida está lá O grande vereador lá Acompanha o nosso programa Me falhou o nome Mas vou dar um alô para você, tá bom? Que está aí acompanhando o nosso programa É o Nelson aí Muito obrigado aí a Aparecida E o pessoal que está aí no Grande Vale Não dá para falar o nome de todos vocês, né? Mas continua, o pessoal está gostando Mais a dúvida que está gravando Já gravou o primeiro CD ou está gravando? Rapaz, a gente está gravando os primeiros CDs Até agora, né? Nosso primeiro trabalho vai sair Está previsto para janeiro Móis gravadora Então a gente está em esses três eventos Sempre conhecido para o Maestro Pica-Pau Pica-Pau amarelo? É, não é bem amarelo, né? É... Mas o J. Paulo Soares Está previsto para sair agora no dia... Acho que dia 5 de janeiro está previsto para sair do trabalho E já temos duas faixas gravadas Entendeu? É... Já temos duas faixas gravadas Ah, certo, certo E... Será duas faixas do CD? Ah, é... Então vai ser lançado já em janeiro É... E vamos lá Não precisa de falar com o homem Não precisa ligar o telefone Que nem não pode E vamos lá Com mais uma música aí Jean-Lucas aí Gustavo cantando Vamos lá Daqui a pouquinho está o Papagaio Daqui a pouquinho tem a Arara lá Que está lá na sala, né? Papagaio e Arara E tudo aí É... Vamos lá Tá, meu músico, Gabriel Bora Tá bom, hein? Vamos lá Era quatro e meia Passava um pouquinho Foi um carrinho E o arraba balão Era um trem doutor Que vinha apontando E logo parando Na velha estação E o corpo tremia Meus olhos molhados O meu pai do lado E a mala no chão Beijei os caminhos Passou e disse Na hora O mundo lá fora Me espera, paisão Entrei no vagão Corri pra janela E a mala amarela Do velho eu catei O trem deu partida Se o que eu mostramente E ali novamente Sua mão eu beijei Em todo o prajante Vi minha casinha E a minha mãezinha De pé no portão Ela não me viu E no trem da corrida Ouvi as batidas Do pé no sultão A mala de mal O velho eu catei O velho senhor Apontou na vizinha Dizia que vinha do Paranazão Me disse também O que eu cortei É a primeira vez Que deixo o sertão Me disse o conselho E ele me disse Seu moço da velhice É dura demais Eu sou bem mais velho E posso aconselhar É dura E cada distante De os pais Eu não senti Esqueci o que o velho falou Dei o laço E pra casa Voltei Em fica distante Jamais se conforma Lá na plataforma Meus pais Alistei E se como o filho Abraçei Ele e ela E a mala amarela Meu filho Eu não vi Meu pai Acredite Na fala De um homem Pra não passar Por minha paz Eu perdi Que pena Que pena Era minha lembrança Eu trouxe de herança Do seu horror Mas deixa pra lá Eu vou esquecer A herança é você E você já voltou Tchau, Luca e Gustavo No programa Doresete e Costa Mais uma vez Agradecendo o carinho A audiência De cada um de vocês Do Grande Vale E vocês de qualquer parte Do Brasil Do mundo Qual é o nome da senhora Mãe do André? O nome da senhora é? Olésia 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 Ah, certo E o menino? Café Obrigado pela presença De vocês, tá? E o empresário é? Jacó Jacó Não é Jacó Jacó, Jacó, Jacózinho não, né? É só Jacó E a moça é a? Daniel Daniel Quer falar aqui, Daniel? Não Quer? Vem cá, vem cá Falar Vem cá, amor Vem cá, para aqui Falar pro senhor Rapaz Você não é? Você trabalha com eles? Não é? Você faz Você só lida imprensa? Isso De Rá, TV, tudo é com você? Vem cá, vem cá Chega aqui Vou mostrar você na TV Só mostrando seus nomes também Ah, seu nome Tá aqui Tá com muita vergonha? Tá com muita vergonha? Fica mais perto de mim aqui Mais perto E seu nome é? Daniel Olha pra lá e fala Daniel Daniel Moro aonde, Daniel? Em Santos André, São Paulo E é a primeira dupla Ou você O primeiro artista Que você está Trabalhando Ou já trabalhou com vários? Trabalhei com alguns Mas eu vi que são alguns Eu ajudei um pouquinho Na produção do Lá Santana No começo da carreira Lá Santana, bom E agora eu estou com eles Começo a carreira Ele está bem No meio cá E agora não vem mais Está vendo que trem? Que trem Virou um trem agora E Tudo bem Você está Faz tempo que está no meio? Faz Sete anos Então comecei Novinha, novinha, novinha No meio artista Comecei Comecei com muitos anos? Comecei com 17 Então entrando na faculdade E gosta de ler O primeiro artista Para falar sobre ele CD Tudo Divulgação é com você? É? Beleza E E E o que trabalho Você está fazendo Estão gravando CD? Estão gravando CD Estão produzindo site No ano que vem Está tudo pronto Produzindo site O que mais? E rádio? Está tocando as rádios? Ainda não tem música Está esperando sair o CD? Isso Estava tocando uma Na super rádio Na região de Suzano Maravilha Agora vai para lá E manda um beijo e um abraço Gente Cabou o break Você viu que a música Cabou o break Vai lá, fala lá Manda um abraço Um abraço Para quem? Para minha mãe Fala mamãe Fala uma nova mãe Márcia Papai Pedro E para todos E um abraço para a dupla Irmão 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 Meu irmão Irmão É Júlio César Júlio César Você traz ele aqui E quem vai cantar agora na TV é? Dia Luca e Gustavo Cantando Vamos lá Puxa uma dama aí Não para não Vamos lá Ao vivo e acordos Pode passar na frente O programa ao vivo É assim mesmo Aqui nós Vamos lá Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou O batom rosado caído no canto da penteadeira O vestido velho, cheio de poeira, jogado no quadro com marca de amor Perdido de seda, o seu mariquim também te deixou Além do cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um travo humano sem minha querida Usando jogado nos cantos da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já não acendo a luz do meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou à cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite que nós nos amamos Perdido de seda, o seu mariquim também te deixou Além do cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um travo humano sem minha querida Usando jogado nos cantos da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Luciano Luca e Gustavo Luca e Gustavo é isso mesmo? É isso mesmo Ah, maravilha, vestido de selo rodão É, o saudoso pião carreiro E agora muita atenção Em 2016, aguardo, 2, 7 Muitas e muitas novidades Só que eu não posso falar É segredo, pedir um segredão É para manter segredo Muitas novidades Vai pintar aí Em 2016 Já está tudo programado Gostaram, não é? Eu não acredito Canta muito bem, dois irmãos Não briga não? Não, não briga nada Uma milana só Não briga para se matar Não briga para se matar mesmo Não briga para se matar Não briga também Não tem jeito Às vezes pisa na bola Tem que dar uma dura E está fazendo show? Não graças a Deus Rapaz, 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 é bastante na região da ABC Bom, é bom Nossa, o Berson também Então, amigo, eu tenho um programa lá Pela NET também Que é o Ai, ai, ai Estou esquecendo o nome de todo mundo É novinho Quando eu era mais novo, eu esqueci mais É o Marcelo Vila Conhece ele? Vila É o Santo André? É o Bernardo? Marcelo Vila É isso mesmo, Zibianca Você fala com ele lá Então é um programa bom Na TV, lá na região É isso mesmo É isso mesmo, do ABC É o Marcelo Vila É o Marcelo Vila Ah, Marcelo Vila Está sempre no Facebook Tem um programa dele lá Programa bom Marcelo Vila É Trabalhou muito tempo com o Gugu Foi produtor do Gugu Agora está com o programa dele lá Ele é a filha dele E vamos lá E amanhã das 6h às 9h A Difusora Dava até para todo o Brasil E pega pela Ondas Média O Vale e Sul de Mil Ondas Tropicais Que é a segunda faixa Do rádio Pega o Brasil inteiro E ainda sai pela internet ainda Quem não tiver essa gente Pegando a segunda onda Pega pela internet Tá bom É Difusora.com.br Difusora570.com.br E vamos lá Vamos com a saideira de vocês Eu gostaria que vocês agradecessem Mandar um abraço Manda abraço Fala no telefone novamente Telefone NS3 Eventos Pode estar ligando para o 94551 11, né 7973 Operadora 11 Fala com o Nelivan Silva Nelivan Silva Isso Ele que vem com vocês Aquele que tem um programa É Eu não sei Ele que é empresário com vocês É o nosso empresário Ah, não Ele está com o programa aí Ele está com o programa Festa Popular na NGT Ah, está na NGT? Está na NGT Acaba está enganando com o outro lá Bom, agradecer pela galera Tudo bem E O programa Agradecer a vocês pelo convite Pela oportunidade E o Facebook É um prazer imenso O Facebook é Gianluca e Gustavo Certo, é facinho A página Facebook Barra Gianluca e Gustavo Instagram Arroba Gianluca e Gustavo Ou seja Gianluca e Gustavo em geral Lá Você vai encontrar a gente lá Maravilha É E gostei Gostei, gostei, gostei Agora vamos Escolheu bem a saideira Você vai cantar um no seu seis Pode escolher Vamos lá O que você vai cantar brasileiro? Não tem o povo rirão? Não tem o povo rirão? Não tem o povo rirão Manda Manda dez Manda uma vez Numa escola Dez Manda uma Sol Caivira Vamos lá Daqui a pouco tem um papagai Daqui a pouco tem arara Vindo de São Paulo Alô papagai Alô arara Loro Você dá o pé Loro Vamos lá Gianluca e Gustavo E continua o programa Daqui a pouco Um papagai Um, dois, três, quatro copos Já virei Todos de uma vez Pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza No fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Do que eu tô bebendo Eu tô pagando Ao cair um jovem nele Marcião Tô sofrendo Mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo Inconveliente Minha história é tão comum Embora em tanta gente Ainda ontem Chorei de saudade Quantas noites E quantas garrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito Essa mágoa Pra te esquecer Um, dois, três, quatro copos Já virei Todos de uma vez Pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza No fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Mas pode ficar sossegado Porque eu tô bebendo Eu tô pagando Minha história é tão comum Minha história é tão comum Embora em tanta gente Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Quantas noites E quantas garrafas Preciso beber Preciso beber Minha história é tão comum Minha história é tão comum Pra toda a família Sertaneja Neste Natal O melhor da música Sertaneja Você encontra com a dupla De Carlos e Alessandro A melhor dupla Sertaneja Do Vale do Paraíba Contrate agora mesmo Para o seu show Para a sua festa Ou evento de prefeituras De Carlos e Alessandro Outra em bom Outra em bom Contatos para show Doze nove oito 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 zero Cinco nove três um De Carlos e Alessandro É sucesso garantido Coisa gostosa É cachaça com limão As mais belas peças Colares, anéis, pulseiras E muito mais Presenteie alguém especial Em sua vida Com a beleza das peças De Adão Bijuterias Brincos, tiaras Acessórios para o cabelo Tudo isso você encontra aqui E você pode revender Nossas peças Vendemos atacado E varejo Venha nos visitar Temos várias lojas No Brás Esperando por você Adão Bijuterias Paixão Feminina Você quer cuidar Da sua saúde? Venha nos conhecer Produtos naturais Dentro do mercado Municipal de Taubaté Box A19 Lá você encontra Chia, linhaça Aveia Mel e própolis Geleia real Suplementos Produtos para musculação Produtos para diabéticos Venha nos fazer uma visita E conhecer a variedade De produtos Para a sua saúde Produtos naturais Dentro do mercado Municipal de Taubaté Box A19 Esperamos você Com a experiência de mais de uma década No mercado de blindagem de veículos A MK Blindados é líder Porque oferece segurança e qualidade Com material de primeira linha Homologado no Brasil e exterior A MK Blindados proporciona a seus clientes Garantia e tranquilidade Profissionais especializados à sua disposição Preservando a originalidade de seu veículo E se preocupando com o acabamento interno e externo A MK Blindados oferece ainda serviço de manutenção em blindagens e tratamento exclusivo Pense na sua segurança Pense em MK Blindados Telefone 11-2264-0720 MKBlindados.com.br Comércio de couro Ladeira Taubaté Especialista em selas Arreios Calçados de segurança E botinas das melhores marcas Artigos para sapataria Materiais para tapeceiros E artigos de couro em geral Com ótimos preços Fale com o Sávio ou Antônio Comércio de couro Ladeira Taubaté E voltando com o programa Donizete Costa Mais uma vez Agradecendo o carinho A audiência de cada um de vocês aí Do Grande Vale Vocês aí de qualquer parte do Brasil Do mundo Muito obrigado aí Alô pessoal de Canela Alô pessoal aí Ah do Rio Grande Do Sul Canela Pessoal de Gramado Pessoal aí Porto Alegre Pessoal aí Do mundo inteiro aí Acompanhada pela TV São Leopoldo E vocês também aí da TV Lorena Muito obrigado aí Parceirão aí E da Rádio Impacto FM Também De Presidente Prudente Aí nosso Muito obrigado E o nosso programa hoje Está bom Boa demais Vindo da cidade de São Paulo Também Ele tem um programa de televisão Ele só anda com pimenta Ele toma banho de pimenta Para hidratar a pele Ele come pimenta Toma banho de pimenta Para hidratar a pele Mas vai fazer Estão que queima Deixa só para ele Tá Se não A criançada Aquele toma banho de pimenta Vai queimar A criançada Sabia que você está Na pimenta Não dá uma roida Vamos lá Recebendo Recebendo O Papagaio Louro Lourenço Tudo bem Muito bem Melhor Gostou do chapéu Esse chapéu aí É o cata-ovo É o cata-ovo Sai lá com o chapéuzinho No fundo que está Vai pôr os ovos da galinha Aí É muito bom estar aqui Novamente no seu programa Sensacional Não pode é você Engraçar E pôr os ovos Da galinha Isso aqui Para pôr os ovos da galinha Se vai botando A gente vai catando É isso aí E você teve aqui Faz de tempo Já faz uns tempinhos Já faz mais de um mês Faz mais de um mês Mais de um mês Sim E como você vai cantar Para nós Louro Lourenço Lourenço A mulher é uma flor Jota Lima Estou ali A flor Como é que é a música A mulher é uma flor Tem que homenagear as mulheres Elas gostam Não é isso aí Não é isso aí Não é isso aí Deixe cair Deixa cair ...enquanto está arrumando lá, né? É, é 11 São Paulo, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 8, 1, 8, 3, 17, 17, Fala Clareia, show! Que ela resolve tudo, a morte é para a morte, a morte é para a morte. A mulher é um afrou que a madureza criou, o homem deve tratá-la com carinho e amor. A mulher é uma cor que a madureza criou, o homem deve tratá-la com carinho e amor. A mulher é uma cor que a madureza criou, o homem deve tratá-la com carinho e amor. A mulher é uma cor que a madureza criou, o homem deve tratá-la com carinho e amor. A mulher é uma cor que a madureza criou, o homem deve tratá-la com carinho e amor. A mulher é uma cor que a madureza criou, o homem deve tratá-la com carinho e amor. A mulher é uma cor que a madureza criou, o homem deve tratá-la com carinho e amor. A mulher é uma cor que a madureza criou, o homem deve tratá-la com carinho e amor. A mulher é uma cor que a madureza criou, o homem deve tratá-la com carinho e amor. a mulher que ela o homem deve tratá-la com carinho e amor. Oléia, Oléia, Olécia, 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 vai chamar a Aléia agora ou depois? É você que manda, o programa é aqui, vamos cantar mais uma, deixa a Aléia descansar, aí essa música agora ela é uma pisadinha, é pisadinha? No Rio Grande do Pará, vai pisar então? Vamos pisar, botar pra valer, vai gostar, e o Valo paraíba todo vai gostar dessa música. E vamos lá, Loro Lourenço cantando pra vocês! Beleza? Este evitado é um copinho de boneca, um sorriso de moleca balançou a minha estrutura, Cabelo longo, extratura mediana, rolo de cana caiana, é um feitiço na cintura Ela dançando parecia seu de bola, o teu beijo foi a cola da tua boca na minha Não dei perigo, eu estava enfeitiçado, fui fechado, fui levado com a tua pisadinha Não dei perigo, eu estava enfeitiçado, fui fechado, fui levado com a tua pisadinha Fui, fui, com a tua pisadinha O teu beijo foi a cola da tua boca na minha Fui, fui, com a tua pisadinha Fui, com a tua pisadinha O teu beijo foi a cola da tua boca na minha Fui, com a tua pisadinha Eu estava enfeitiçado, foi, com a tua filha muito na cintura Ela dançando parecia seu de bola O teu beijo foi a cola da tua boca na minha Não dei perigo, eu estava enfeitiçado, fui fechado, fui fechado, fui levado com a tua pisadinha елina Fui, fui, com a tua pisadinha Fui, fui, com a tua pisadinha Fui, com a tua pisadinha Fui, fui, com a tua pisadinha Fui, fui, com a tua pisadinha Fui, fui, com a tua pisadinha O teu dedo foi a cola da tua boca na minha Fui, fui, com a tua pisadinha Fui, fui, com a tua pisadinha Fui, fui, com a tua pisadinha O teu dedo foi a cola da tua boca na minha Fui, fui, com a tua pisadinha Fui, com a tua pisadinha Fui, fui, com a tua pisadinha O teu dedo foi a cola da tua boca na minha Fui, fui, com a tua pisadinha Fui, fui, com a tua pisadinha Fui, fui, com a tua pisadinha O teu dedo foi a cola da tua boca na minha Fui, fui, com a tua pisadinha Fui, fui, com a tua pisadinha Foi, foi, foi com a tua pisadinha O teu peito foi agora Aqui, Lé, é Esse aqui é o microfone também Pegue esse aqui, Lé Vamos pegar, esse Pegue o microfone Ou não precisa ser para tudo Ei, ai, ai Vem, vem, vem Pega esse aqui, Lé Ah, vai pegar o microfone Pronto Tá travado Aqui, pê esse meio aí Vai pra lá É, é, esse negócio O senhor vai cruzar no fio Vai pra lá, vai pra cá Cruzou o fio, aí, aí Aê O programa é ao vivo, né? O programa é lindo, maravilhoso Parabéns, Donizete, pelo programa Muito lindo, obrigado pelo convite, viu? Maravilha, o seu programa é onde? Nosso programa é na Amaral TV Em São Paulo É em Artur Alvin Pela internet O mundo inteiro O Brasil O mundo inteiro Cada 15 dias O papai vai parar é só ligar lá Ligou, chegou Quem quiser participar é só ligar Nós estamos fazendo dia 20 agora Depois só após 15 dias É só no que vem Ah, você aí Vai fazer Dia 20 agora E você é nosso convidado O microfone Está funcionando sim Então é somente dia 20 agora É nosso convidado Entendeu? É Instagram É, era mesmo Agora eu vou Posso dar o telefone de contato? Posso Nosso telefone para quem quiser participar em São Paulo É o 9 11, né? 9, 8, 1, 8, 3, 17, 17 É A TIM e o ZAP E também tem o fixo 11, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8, 8 Ah, é? É um cachorro, hein? Maravilha Olha que coisa mais linda Esse painel Gostou? Marabéns Uma linda tímida Vamos dar um abraço Para a esposa do Adonis É Beijo Para você mesmo E obrigado E o Natal, né? O próximo ano novo É O Natal, né? Vamos falar pessoalmente É E vamos lá com mais uma música Louro, Lourenço e Leia Pronto, negócio Pode Agradecer a presença do Adonis Aqui do Rafael Que está aqui nos assistindo Maravilha Eu me mando pelo teto É Ela Pelo grande pra vocês Tá Eu pego isso E eu pego isso Tu vai pra cá E eu vou pra lá Aê 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 Louro, Lourenço Como aqui realmente Esse programa Totalmente sertanejo Vou cantar uma música Bem raiz Bem sertanejo Bem calma Olha, lembra o resende Sertão maior Deixa Vamos lá Deixa o caramba É É Chora, viola Com que o sol lhe dá surpula Para o arraial Desse imenso interior Saia de renda Noite alta de luar Luça bonita De promessa Pra casar Lá na fazenda O gado na beira do rio E água mansa Que não corre mais pro mar Da cachoeira Encanto da natureza Hoje é passado Só histórias Pra aguentar A vida passa Passa Põe Passa Boiada Lembrança viva E ninguém pode matar Maravilhosa Jora, viola Com que o sol lhe dá surpula Que hoje é domingo Lá no arraial A vida passa Passa Boi Passa Boiada Lembrança viva Que ninguém pode matar Jora, viola Com que o sol lhe dá surpula Que hoje é domingo Lá no arraial Velho caboclo Já não abre a ponteira Do outro lado Só os casos pra contar Carro de boi Parado no terreiro Já não sei Quantos janeiros De salvar Nem isso dá A vida passa Passa Boi Passa Boiada Lembrança viva Que ninguém pode matar Jora, viola Jora, viola Com que o sol lhe dá surpula Que hoje é domingo Lá no arraial Lá no arraial Lá no arraial A vida passa 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 Boi Passa Boiada Lembrança viva Que ninguém pode matar Jora, viola Com que o sol lhe dá surpula E hoje é domingo E hoje é domingo Lá no arraial Velho caboclo Já não abre a ponteira Do outro lado Do outro lado Só os casos Pra contar Carro de boi Parado no terreiro Já não sei Quantos janeiros Lá no arraial E saudade E saudade E saudade E saudade E saudade A vida passa 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 Boi Passa Boiada Lembrança viva Que ninguém pode matar Jora, viola Puxa Puxa O chuflore da sanfona E hoje é domingo Lá no arraial Lá no arraial Telefone de contato Vem aqui Léa Eu peguei a memória do metrô E a Léa não encontra mais a memória Ela vai falar nesse microfone Não precisa Dona Isete O telefone de contato O nosso é 11 2402 4688 Ou então 98183 1717 Zap e trim 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 Tá, obrigada Viu Por esse nome Um abraço aí pessoal Um abraço Um abraço Pra todo o pessoal De tal Ater Jacarei Volta o Paraíba Entendem Todos os canais Que aparecem A TV Do Dona Isete São no mundo Jacarei Lorena E tal Até Um beijo Pra todos vocês Eu desejo também Um feliz Natal E um próprio ano novo É o técnico 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 Obrigada Pra todos E todos seus familiares Um abraço Pra todo o pessoal Não esqueçam Feliz Natal É o ouro Feliz Natal Pra todos E um ano novo Chega de luz De muita paz E se tem muito progresso Financeiro Maravilha Agora você vai deixar O microfone ali Com ela E você vai dançar A música aí Eu? Dançando Não cai no cabelo Cuidado Não cai no cabelo Não cai no cabelo Não cai no cabelo Você é nosso convidado Quando tiver um tempinho E eu ir lá Na Vila Amaral Para apresentar Júlio do programa Dia 20 da gente Estou lá Três da tarde Para apresentar Se assim puder Ou qualquer outro dia Que você possa Valô 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 Então vai na música Faixa 11 Pode ser? Pode ser Porra é do povão Não se acaba não Porra é do povão Não se acaba não Forró é do povão Não se acaba não Forró é do povão Não se acaba não Forró é o foco É a dança do sertão Quem popularizou Foi o rei do baião O nordeste no viva Fica alegre e feliz Onde escofou forró Onde escofou forró é do povão Forró é do povão Não se acaba não 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 Não falta sanfoneiro Trianguista e zabumbeiro Gachaça e mulher boa E cabra corrozeiro O povo nordestino É alegre e festeiro Polícia que se dança O forró é do povão Forró é do povão Não se acaba não 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 Forró é do povão Não falta sanfoneiro Trianguista e zabumbeiro Gachaça e mulher boa E cabra corrozeiro O povo nordestino É alegre e festeiro Polícia que se dança O forró é do povão Forró é do povão Não se acaba não 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 Forró é o povão Falaram para mim que vocês estejam de São Paulo É verdade E deu ré no miocão e foi multado É isso mesmo Deu ré no miocão e foi multado Essa é a música daqui logo Essa é o mais saró Quem sabe que é o barco Fique mais tarde Tá bom, muito obrigado Não, não, tá errado Não, não, tá errado Obrigado Obrigado E de minha parte, João, muito obrigado E até o salve Que Deus quiser É o Brasil É isso ali Gostei muito Eu gosto de agir É, você também é ótimo E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri